Música Quais as condições que devem ser observadas para a aplicação de herbicidas hormonais? O que deve ser levado em conta na regulagem dos pulverizadores e na escolha das pontas para melhorar a eficácia da aplicação e diminuir os riscos de deriva? Essas são algumas das respostas que buscamos junto a extensionistas da EMATERASCAR, instrutores de cursos de boas práticas de aplicação de herbicidas hormonais na região de Santa Rosa, realizados de acordo com as normativas da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Música Para uma boa aplicação de produtos químicos na lavoura, nós precisamos cuidar algumas condições ambientais. Por exemplo, o vento é entre 3 e 10 km por hora, a temperatura do ambiente é menor que 30 graus e a umidade, acima de 50% da umidade relativa do ar. No caso de herbicidas hormonais, isso é mais importante ainda, porque diminui a possibilidade de derivas, é importante as pessoas saberem como aplicar o produto, porque cada produto tem uma situação. Assim, também é importante a escolha das pontas adequadamente no equipamento para a pulverização. Também é importante ressaltar que o equipamento de pulverização, ele deve ter os filtros adequados, sempre com filtros maiores na bomba e restritivos a partir disso aí até o bico. O filtro de linha é um bico menor e no bico também um filtro bem apropriado para aquela ponta que está sendo usada. E essa ponta, uma delas com certeza trabalha com o mínimo de 2, certo? Então com 2 baros, o que quer dizer isso? O ângulo dessa ponta lá é 110. 110, 110 é isso aqui, na saída da ponta ele tem que fazer esse ângulo à água, certo? 110. Então aqui nós temos agora montado o equipamento com 4 pontas diferentes, todas de cor verde, certo? Todas de cor verde, o que quer dizer isso para nós? É isso que estava no curso de manhã, quando a ponta tem a mesma cor ela tem a mesma vazão de água.